São 12 horas e 28 minutos, vamos agora rapidamente voltar ao vivo lá do centro da cidade onde o Bruno Fonseca vai atualizar as informações pra gente sobre a paralisação de hoje. Bruno, é contigo. Olá, Márcia, nós voltamos a falar ao vivo agora do centro de Manaus, onde nós estamos agora nesse exato momento aqui na Praça da Polícia, onde vários sindicatos, cerca de 15 sindicatos, o do trabalhador, dos bancários, dos vigilantes, eles fizeram uma grande manifestação aqui também aí, né, reivindicando e apoiando o movimento trabalhista e previdenciário. A gente vai conversar agora com Marcos de Bório, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, da CINTEAM. A tarde continuam então as manifestações, né? A tarde as manifestações continuam e nós queremos chamar todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras que pararam no dia de hoje pra se fazer presente aqui na Praça da Polícia, pra participar do nosso ato, que vai começar às 15 horas e nós vamos sair daqui encaminhada até a Praça do Congresso. Ok, então muito obrigado pelas informações, lembrando que os ônibus eles continuam, né, até o meio-dia paralisados, 70% da frota aí tá rodando, 30% paralisada, mas é bom aí ao nosso telespectador da TV em Tempo evitar, quem vem trabalhar, quem vai, né, aí dirigir, evitar essas linhas aí pra poder se prevenir do trânsito. Eu volto com você, Márcia. Bom, não vou sair aqui do outro lado, vamos rapidamente aqui se preparar, porque tem dica ainda no programa, vem cá comigo, vem. Gente, olha só, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos, por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas, para o que você tá fazendo aí, presta atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não, você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar e quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei pra academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo Calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o Calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitrã está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 31 minutos, a gente vai encerrando essa edição do nosso programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado, um grande beijo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.